A família Picornaviride, ela tem uma importância muito grande nessa questão da medicina veterinária, na medicina humana, por envolver doenças que tem uma ampla disseminação, uma facilidade muito grande de disseminação, e tem uma importância sanitária muito grande nessas duas áreas. A família Picornaviride, a família Picornaviride justamente tem esse nome, pico, que nada mais é uma unidade métrica relacionada ao tamanho do vírus, então pico vem de pequeno, então seria um pequeno vírus carregando RNA, então por isso ficou Picornaviride, então são vírus pequenos que carregam justamente o RNA e a importância na saúde pública e saúde veterinária, como muitos de vocês já ouviram falar, provavelmente já conhecem o Zé Gotinha, não conhecem? A Zé Gotinha que é justamente o símbolo da campanha no Brasil contra a paralisia infantil, então justamente o vírus que determina, que causa a paralisia infantil, o poliovírus humano, ele é pertencente ao gênero Picorna, a família Picornaviride, então o PV, o poliovírus humano, ele tem essa relação com importância muito grande na medicina humana, tá? E na medicina veterinária não deixa também, não acaba ficando tão menos importante quanto o poliovírus, tá? E um dos principais vírus relacionados tanto quando a gente fala na questão da microbiologia, na virologia, como também na enfermidade infecciosa, a gente vai falar muito que é o vírus da febre aftosa, tá? O vírus da febre aftosa, acredito que seja, envolve obviamente aí o causador da febre aftosa que é mundialmente conhecida, né? E o Brasil aí tem um programa bastante sério, né? Você vê já há um bom tempo de programa de erradicação da febre aftosa, tá? Então a gente vai ver que algumas características do vírus que a gente aprende agora justamente em relação ao vírus da febre aftosa, ela vai determinar importantes medidas, tá? Para a gente entender por que que algumas situações relacionadas à febre aftosa, a resolução dos quadros de febre aftosa, determina muita, né? O que causa essa polêmica, a questão do abate sanitário dos animais envolvidos, né? E não só um animal positivo, e sim animais próximos, susceptíveis a uma fonte, a um foco da doença, tá? O vírus da febre aftosa, acredito que seja o mais importante poliovírus, né? Piconavírus, dentro da esfera, na área da medicina veterinária, tá certo? E a família Piconaviridia é uma das famílias que tem uma grande quantidade de gêneros e espécies virais. Ela é muito variável, tem uma quantidade muito grande, hoje já são descritos mais de 26 gêneros, com mais de 200 espécies de vírus, né? Cada um aí classificado entre os seus gêneros, tá? Tanto de importância de saúde pública, como também de importância de saúde veterinária, tá? Obviamente, aqui só alguns exemplos para vocês, né? Você tem o vírus bovino, vírus insuíno, humano, né? O próprio vírus febre aftosa tem uma característica bastante importante do vírus da febre aftosa, que é a variedade dos pedidos que esse vírus é adaptado. Então, vocês veem ali bovinos, ovinos, caprinos e suínos, né? Que justamente são os animais biungulados, né? Que você tem dois casos de casco fendido, que são justamente animais susceptíveis ao vírus da febre aftosa, tá? Então, é muito importante ter uma variedade de gêneros e espécies muito grande, principalmente por ser vírus RNA, tá? A gente vai falar características da replicação, que a gente começa a entender agora a grande variabilidade que se tem nas famílias que apresentam vírus RNA, tá? Que é justamente a variabilidade genética, a questão de várias vezes você ter mutações desses vírus, apresentando novas espécies, novas subespécies, tá? E, obviamente, novas classificações em diferentes gêneros. É uma das famílias virais que tem o maior número de gêneros, tá? Comparado também ao número de espécies. Tá certo? Só pra vocês terem uma ideia aqui, só nós listamos as principais doenças, né? Alguns dos principais vírus relacionados a importantes doenças, tanto na medicina veterinária, como também na medicina humana. Então, só listando aqui pra vocês, então você tem vírus, desde relacionados a poliovírus humano, né, da paralisia infantil, né, da polioencefalomielite ou poliomielite, né, melhor de meningite, o antigo meningite, né, você tem aí vírus relacionados a humanos também, a doença de coxac, que, né, o próprio relacionado aí aos resfriados, diarreias infantis, né, o rinovírus, né, que é muito relacionado a essa gripe, né, nem gripe, né, gripe a gente fala da influência, mas os resfriados normais aí, que comumente a gente vem, é, apresenta aí os rinovírus, próprio vírus da febre fitose, rinovírus equino, vírus da hepatite A, então isso causa aí problemas tanto em humanos, como também em símios, né, em macacos aí, também tá relacionado à questão do vírus em humanos, tá? E tem uma série de outras doenças também, tá? Acho que é problema do Datachon, não é possível que tá... aí, tá certo? Tem hepatite em patos, né, encefalomiocardite, também suínos, roedores, ou seja, tem uma ampla distribuição em diferentes tipos de hospedeiros, tá? Então mostra aí uma ampla adaptação do vírus a diferentes espécies de animais, como também seres humanos também, tá? Então aqui só listando pra vocês os principais gêneros de interesse veterinário, e nossa aula, formalmente dita, a gente vai focar bastante nas características gerais, como também no genoma, do gênero aftovírus, tá? Que é justamente onde tá, onde foi classificado aí o gênero, né, justamente o vírus da febre aftosa, tá? O FMDV, como também o vírus da rinite equina, também é muito, né, disseminado no mundo todo. Mas fora o gênero aftovírus, a gente tem importantes também outros gêneros, né, o enterovírus, cardiovírus, hepatovírus, né, o enterovírus é justamente onde o novo, que antigamente ele era classificado em um gênero diferente, né, os rinovírus, ele era classificado no gênero rinovírus, tá? Então o gênero agora, o rinovírus, justamente ele foi englobrado, ele faz parte do gênero enterovírus, tá? Então, alguns livros antigos, vocês podem ainda encontrar classificação do gênero ainda, né, o rinovírus, mas não, o rinovírus ainda já tá dentro do gênero enterovírus, tá? Além disso, hepatovírus, vírus da hepatite A, herbovírus, que é o rino, é o vírus da rinite equina, né, então o tipo B aí, o vírus 1 da rinite equina, tescovírus, vírus da polencefalite, encefalomielite de suínos, e paracovírus, que é o zécovírus 22 e 23, tá? Mas o principal é o aftovírus. Então, o gênero de vírus, que é a parte de aves? De aves tem, a gente tem aqui, ó, dos patos, tá? A hepatite dos patos, justamente isso, tá? Vírus da hepatite dos patos, praticamente. Mas, obviamente, que isso aqui você tem uma potência não econômica, não dá, tem questão do prejuízo econômico. Você tem uma ampla disseminação, né, com relação a isso. E a gente vê que muitos casos, né, o próprio, alguns vírus, você tem, por exemplo, um risco biológico para a população humana. Aí o caso do vírus da hepatite dos patos não tem, tá? Não tem essa questão de problemas com relação a isso, tá? Tudo bem? Então a gente vai focar mais a aula, justamente, abordando o principal gênero aí, que envolve, né, o principal vírus aí de importância veterinária, que é o vírus da febre aftosa. Tudo bem? Bom, como característica geral, a gente está falando de um vírus, né, não envelopado, que tem relativamente um tamanho pequeno, dentro da virologia, tá? Que apresenta o capsídeo icosaédrico, né? Se a gente lembrar lá da microbiologia geral, justamente o capsídeo icosaédrico era a formação dessas placas, né? Os protômeros que formavam, né, capsômeros, e aí em diante formava todo o capsídeo, tá? Então são vírus não envelopados que o capsídeo, ele é formado por três proteínas estruturais, a VP1, VP2 e VP3, tá? Essas três proteínas estruturais, VP1, VP2 e VP3, elas são externas, tá? Mas elas têm uma junção na parte interna do vírus, que daí não tem relação com a dissorção, não tem relação até com a antigenicidade do vírus, né, de estimular a resposta imune, que é a proteína VP4, tá? Mas toda a proteína estrutural do vírus, obviamente, vai compor a única estrutura que é de um vírus não envelopado, né? Que, obviamente, é o capsídeo, tá certo? Então você tem aqui a VP1, VP2 e VP3, que é essas principais glicoproteínas, as proteínas do capsídeo, e internamente você tem a VP4, tá? Então, propriamente, a gente fala que o capsídeo é formado por essas quatro proteínas estruturais, tá? VP1, VP2 e VP3, tá? E a junção dessas três proteínas vão formando essas placas, né, que vão formando, obviamente, o capsídeo, tá? Os capsômeros, né, formando aí, formando outros, né, o capsídeo em geral, o capsídeo icosaédrico, tá ok? Todas elas são, a gente vai falar que vai formar uma poliproteína, tá? Vou mostrar pra vocês lá no síndice proteica do vírus. Não, todas são clivadas. Todas são, VP4 também, VP4 também, tá? Se são não envelopados, a gente tem que ver a questão da resistência. Então, um vírus altamente resistente no meio ambiente, tá? E pra facilitar ainda mais a transmissão, ele é eliminado em grande quantidade por parte do animal infectado. Então, durante a respiração, né, fluídos, a própria saliva do animal infectado, febre aftosa, ele vai contaminar o ambiente, vai contaminar a coxa, vai contaminar a água, e outro animal ali vai ingerir ou inalar a partícula virão, tá? São vírus liberados em grande quantidade, né, de uma forma, são vírus de peso molecular muito baixo, então, facilmente eles são, né, disseminados, né, espalhados pelo ambiente por meio do vento, tá? Então, inclusive, isso, essa característica de transmissão da forma de liberação do vírus entra também em medidas de prevenção e de controle, até medidas de resolução em foco de febre aftosa, por exemplo, tá? A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, tá certo? Mas eles têm, né, uma resistência considerável, especialmente a solvente lipídico, que é o comumente utilizado em grandes instalações, né, em grande parte das instalações, em veículos, tudo que é utilizado, ou seja, éter, soluções de clorofórmio, álcool, né, então até, né, chamados aí o hipoclorito de sódio, todas essas são eliminadas, tá? Eles são não envelopados, apresentam uma estrutura simples, tá? E são altamente resistentes no ambiente, inclusive a solvente lipídico, tá? Isso aí é muito importante a gente saber. Além disso, essa resistência no ambiente é que está relacionada com a sua importância epidemiológica. Volto a falar, essa característica de ser vírus simples, pequeno, não envelopado, que dá essa resistência no ambiente, é um dos, né, das bases, uma dessas justificativas de você, por exemplo, implantar medidas de resolução que são realmente drásticas, que saiam abaixo do animal, interdições de propriedade, impedimento de entrada e saída de animais numa propriedade, justamente pela facilidade com que o vírus pode ser disseminado no ambiente, tá? Que tem essa relação justamente por essa característica resistente, tá? Do vírus, tá bom? Com essas proteínas estruturais, né? Então a VP1, a VP2 e a VP4, aqui só mostrando pra vocês. Tá vendo? Aqui agora é só, coloquei uma outra figura aqui ilustrativa do vírion, que você tem a VP1, VP2 e VP3 fora, tá? A parte mais externa do capsídeo. E a VP4 seria o quê? A proteína que faz essa ligação entre essas três, tá? Então seria a base, praticamente, pra ancoragem da VP1, VP2 e VP3. Mas o que que compõe o capsídeo do vírus? Essas quatro proteínas estruturais, tá? Todas essas quatro proteínas estruturais, elas são originadas a partir de uma proteína precursora, como se fosse uma poliproteína, que a gente falou na família, lembra? Na outra, que a gente já falou anteriormente? Que primeiro codifica toda uma proteína, formando uma proteína grande, uma poliproteína. Depois, enzimas de clivagem vão quebrando essa proteína em proteínas menores, que daí vão dar origem a VP1, VP2, VP3 e VP4, tá? Eu vou mostrar melhor isso na parte da replicação genômica, vocês vão ter que ter um esquema bem ilustrativo disso daí, tá certo? Então, essa proteína precursora, ela tem um número aí de 2.400 aminoácidos. Então, esses 2.400 aminoácidos, todos numa única fileira e depois ela vai ser clivada, nessa rede, nessa cadeia de aminoácidos, formando proteínas individuais, tá? Então, essa questão da proteína precursora, por formar só uma única proteína, ela estabiliza muito o ciclo replicativo do vírus. Então, dificulta você ter um aparecimento ou falhas na síntese proteica, já que é um único fragmento que é feito a transcrição, tá? O próprio vírus, a gente vai falar disso, já que a gente tá falando de vírus RNA, é uma outra estratégia de replicação, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, a gente vai lembrar coisas aí da micro geral. Então, se durante a replicação, a síntese proteica, a sua transcrição, né? A sua tradução, melhor dizendo, em proteínas, é confere somente uma única vez, isso confere uma estabilidade para o vírus, do que você ter que fazer cada fragmento, você ter que ser feito, né? Quebra, cada fragmento entrar e produzir cada proteína individualmente. Então, isso acaba sendo muito mais rápido, produzindo maior quantidade de vírus e isso dá estabilidade da infecção também, tá? Vamos falar um pouquinho em relação a isso. E, obviamente, gente, quando a gente fala de proteína estrutural, né? Quando a gente fala de proteína externa, melhor dizendo, obviamente que essas proteínas estão relacionadas ao tropismo viral. Todo mundo lembra o que é o tropismo viral? Tropismo viral justamente o quê? Que é a afinidade com uma célula que vai ter o receptor perfeito para o encaixe, para a interação dessas proteínas estruturais do vírus, tá? O que isso confere? Qual que é a etapa da replicação, essa situação está relacionada? Com a dissorção, a ligação do vírus à célula infectante. Então, se há uma modificação dessas proteínas, especialmente a VP1, que é a feita ligação do vírus à célula, você muda o receptor necessário para ele se ligar, concorda? Então, se ocorrer uma mudança, você tem a alteração também da célula. Por essa proteína estrutural ser uma proteína capaz de se ligar a uma grande variedade de receptores e, principalmente, diferentes espécies de animais, faz com que o tropismo do vírus seja muito amplo. Isso considera, colocando aí o exemplo do vírus da febre aftosa, em inglês, a sigla do vírus é FMDV. O que isso tem a ver com sigla de febre aftosa? Nada. Seria o quê? Um vírus, novamente, derivado, chamado foot and mouth disease virus. Que é o quê? Que é foot, pé. Mouth, boca. E a gente, justamente, são esses locais que estão relacionados aos sinais clínicos apresentados por um vírus, pelo animal que tem o vírus da febre aftosa, que são lesões na cavidade oral, na língua, formação das aftas, como é chamado, e também no espaço interdigital, de membros. Então, é um vírus que tem um tropismo tanto por células da mucosa oral, como também células geminativas, por exemplo, da coroa do casco, do espaço interdigital. Então, como é que um vírus consegue ter esse tropismo bastante variado de células totalmente diferentes? Por você ter uma proteína VP1 que se liga nessas receptores, nessas células diferentes, de diferentes espécies de animais ainda. A gente já falou, é bovino, suíno, caprino e ovino também. Relacionado com isso. Tá certo? Então, ela é muito importante para o tropismo viral. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Se ela é importante para o tropismo viral, é onde vai determinar a ligação do vírus à célula, obviamente, essas proteínas externas são essas proteínas que vão induzir, ou que vão ser reconhecidas pelo organismo como antígenos. Certo? Como substâncias estranhas, não próprias do organismo. Então, o organismo, quando entra em contato com o vírus da febre aftosa, com qualquer aftovírus ou mesmo poliovírus humano, ele vai reconhecer essas proteínas como estranhas. Então, ele vai criar uma resposta imune, estabelecer uma resposta imune contra essas proteínas virais. Tá? Então, inclusive, o que protege o animal de não ser infectado pelo vírus da febre aftosa, impedindo que o vírus entre dentro da célula, seriam criar substâncias ou mesmo anticorpos que neutralizem essa ligação do vírus à célula. A mais importante dessas proteínas é a proteína VP1. A proteína VP1 é a que é utilizada para a fabricação de vacinas, é a que o vírus utiliza para se ligar ao receptor celular e aí dá início a todo o processo de replicação. A proteína VP1, ela é muito antigênica. Ela induz uma resposta imune contra ela muito grande. Ela estimula demais a resposta imune. Então, frente aí, a gente costuma falar que a proteína VP1, essa proteína estrutural do capsídeo do vírus, ela é o principal sítio antigênico do vírus. Ou seja, é a principal molécula do vírus proteína indutora de resposta imune. Tá certo? A gente vai acostumar falando isso das outras famílias virais também. Tá certo? Porém, aquilo que eu falei para vocês, a gente está falando de que tipo de vírus? Um vírus que está carregando que tipo de material genético? Um RNA. E agora a gente começa a falar comumente da grande variabilidade que existe entre os vírus RNA. por você ter mutações que acabam diferenciando em diferentes tipos e até sorotipos. A gente vai ver, por exemplo, que o vírus da febre aftose existe em diferentes tipos do vírus da febre aftose. Já vê, o Brasil tem tipo A, tipo O, tipo C, tipo Ásia, SAT1, SAT2, SAT3, né? Esses tipos de vírus. O que eles diferem, esses tipos de vírus? De proteínas estruturais. Então, eles são classificados com base na sorotipagem. O que tem de substância no soro que induz uma, que está relacionada à resposta imune? Que neutraliza vírus? Anticorpos. Então, anticorpos, quando a gente fala de sorotipagem, nada mais é uma classificação por afinidade de anticorpos. Anticorpos não é uma resposta imune específica? Então, se você tem um tipo A, de um vírus da febre aftose, o que ele difere do tipo O, por exemplo? O A com O. O tipo de proteína externa. Se muda o tipo de proteína externa, não tem obrigatoriamente de mudar a resposta imune que vai determinar? Não é a resposta imune específica? Então, vai produzir anticorpos específicos isso também. Tá certo? Então, a VP1, por exemplo, do vírus da febre aftose do tipo A, é totalmente diferente da VP1 do tipo do vírus, por exemplo, do tipo C, por exemplo. Então, precisa você ter o quê? Anticorpos específicos, diferentes aí também. Tá certo? Então, por isso que a diferenciação é com base nessa solutipagem, em decorrência da alteração dessas proteínas estruturais do vírus. Tá bom? Então, o que é importante vocês saberem aqui? Que essas proteínas aqui, VP1, VP2, VP3, fazem parte do capsídeo, e principalmente a VP1, é que o vírus utiliza para a absorção dele, e também estimular a resposta imune. Tá certo? Então, se é criada uma vacina para combater o vírus da febre aftose, essa vacina tem que estimular o organismo a produzir anticorpos contra a proteína VP1, porque é ele que tem que ser neutralizado ali, para impedir a ligação do vírus à célula. Só para manter a estrutura do vírus, ela não tem função antigênica. Ela está internamente a partícula do vírus. Então, ela não estimula, o organismo não entra em contato com essa VP4. Ela está aqui dentro, que seria essa parte aqui. Então, ela serve mais de, como se fosse um suporte para a VP3, a VP2 e a VP1 ali. Ela fica internamente ao vírus. O que? O que? É a ligação, isso aqui é o material genético. Vou falar com vocês ali, um pouquinho mais para frente. A camada de poliá, são várias adeninas ligadas uma da outra, ligando aí a uma proteína, tá? No capsídeo. É questão estrutural, mas não tem interferência na replicação, nada disso. São isso. As proteínas estruturais, a VP1, VP2, VP3 e VP4, e as proteínas não estruturais, que justamente vão fazer com que o vírus o telemetabolize o celular, com que o vírus consiga amplificar a sua replicação viral, né? E também faz parte aí de uma proteína precursora, tá? Uma poliproteína, tá? E essas proteínas, justamente, elas estão relacionadas a alterar, a replicação do genoma, né? Sem estimular a replicação do genoma, para fazer o processamento de proteínas. Então, são funções o quê? Enzimáticas, né? O que a gente vem, como a gente falando, que proteína não estrutural é uma proteína de cunho enzimático. Não é isso que a gente vem falando? Tá certo? A gente com isso. E aqui a gente tem alguns exemplos de proteínas não estruturais. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, falar do genoma. Então, 2A, 2B, 2C, 3A, B, C, D, por aí em diante. São várias proteínas não estruturais. Tá ok? Em relação a isso. O que é importante saber das proteínas não estruturais? A sua ação. Tá? Então, coloquem, a gente vai colocar todas elas no mesmo patamar, não vamos especificar qual é a função de cada uma aí, que também não tem tanta realidade para a gente, já que também até a participação de algumas proteínas ainda está sendo descobertas, ainda se você tem vários estudos relacionados a isso. Mas, em pedra, onde elas vão agir? Na replicação do genoma e na síndice proteica. Tá? Amplificando a síndice proteica, melhorando, produzindo mais vírus. Tá? Bom, genoma. Olha o tipo de genoma que a gente está tratando. Um RNA fita, o que é? Simples. Polaridade positiva. E linear. Essa estrutura desse genoma equivale ou é idêntica a qualquer outro tipo de estrutura que você tem numa célula? É um RNA mensageiro. Esse RNA precisa sofrer modificações para determinar a síndice proteica? Não. Ele já vai direto ser traduzido em uma grande proteína. Então, quando o vírus libera o seu genoma para dentro da célula, esse genoma já vai ser traduzido diretamente numa grande cadeia de aminoácidos, numa grande proteína. Uma vez só, do começo ao fim. Tá? Então, todo ele já é formado uma grande proteína que vai ser sintetizada, produzida ali no cetoplasma da célula. E depois, você vai ter a quebra dessa proteína em pequenas outras proteínas, onde você vai ter a distribuição, obviamente, de proteína estrutural e proteína não estrutural. Tá? As chamadas poliproteínas ou as grandes proteínas. Tá certo? Então, o vírus, para ele fazer a síndice proteica, não precisa passar por modificação nenhuma. Igual que a gente vê, comumente a gente viu no vírus DNA. O vírus DNA é fita dupla, fita simples. Tá? Fita dupla tinha que ser transferida para a transcrição e RNA mensageiro para daí fazer a tradução. Não era isso para a síndice proteica? Fita simples já precisava fazer a duplicação da fita de DNA para depois transcrever, para depois traduzir. Aqui não, a gente já está um passo lá na frente. O próprio germano do vírus já é o RNA mensageiro. Polaridade positiva, então já tem afinidade com o ribossomo e você já tem a tradução dele inteiramente numa grande proteína. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Tá certo? Uma poliproteína, consegue fazer alguma coisa depois para a replicação do vírus? Não. Então a gente vai ver que o vírus, como também a célula, ele utiliza parte de alguns fragmentos da célula, de enzimas, que vão clivar, quebrar essa proteína. Tá? Em duas outras grandes proteínas, as chamadas poliproteína P1 e poliproteína P2, P3. Tá? Hã? São proteínas precursoras. Essa P1, toda essa proteína P1, ela vai ser clivada nas quatro proteínas estruturais. VP1, VP2, VP3 e VP4. Tá? Todas elas aqui, elas vão ser clivadas. Então a parte da P1 aqui, só esse fragmento que expõe o quê? Uns 40% do genoma do vírus, é para produzir proteína estrutural. Proteína estrutural do vírus vai compor o quê dele? O capsídeo. O capsídeo. Pronto. VP1, VP2, VP3 e VP4. Tá certo? Essa poliproteína precursora aqui, P2 e P3, que ela é unificada, ela vai ser clivada depois na parte 2 e na parte 3. E depois essas duas outras proteínas formadas, precursoras, vão ser precursoras de outras várias proteínas, só que agora não estruturais. Estão vendo aqui, ó, que vai evoluindo? Então, o primeiro aqui que você tem, a codificação de uma poliproteína inteira aqui, tá? Vem o enzima de restrição, de fragmentação, formando o quê? A lise, né? A quebra dessa poliproteína em duas. P1 e a P2 e a P3 juntas aí. Tá certo? O que vai ser feito com a P1? Ela vai ser clivada e produzida as proteínas estruturais. Tá? E a P2 e a P3, é proteína não estrutural. Todo mundo compreendeu isso, gente? Tá certo? Oi, Edmundo. Quem incluiu a poliproteína? É a enzima da própria célula? Inicialmente, a enzima da célula. Tá? Depois, esses sítios aqui, você já vai estar tendo a codificação, que codificam, melhor dizendo, vai tendo a tradução, em proteínas iniciais, proteínas não estruturais do próprio vírus, que daí fazem a clivagem. No local certo, produzindo as proteínas específicas do vírus. Tá? Mas, se ele é um RNA já, e ele vai direto com a impulsão de produzir as suas estruturas, como é que ele vai ser aplicado? Como é que o RNA vai ser aplicado nas mãos? Isso. Próximo passo, vou falar agora. Próximo passo. Tá? Todo mundo entendeu, gente, essa síntese proteica? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Vamos passar com o próximo objetivo, a partir do momento que o genoma está livre. Já vimos síntese proteica, o próximo é? Falou. Replicação genômica. Tá? Como que o vírus duplica o seu material genético? Como que ele multiplica o seu material genético? Primeiro, ele tem que transformar a ideia. Em relação a utilizar uma proteína, pode formar a fita dupla e sintetizar... Que enzima que duplica o material genético? Polimerase. Hã? Polimerase. DNA ou RNA polimerase? Nesse caso aqui, o que vai duplicar o vírus? Qual que seria a enzima perfeita para duplicar um vírus RNA? RNA polimerase. A célula tem RNA polimerase? Hã? Tem. Tem. Se não tivesse, não fazia síntese proteica. Correto? Além disso, as próprias proteínas não estruturais que foram produzidas pela síntese proteica do vírus, desse RNA do vírus, já vão codificar e produzir outras RNA polimerases também. Então, o próprio genoma do vírus, ele vai ser duplicado independente da função da célula. Tá? Uma molécula de RNA... Deixa eu passar mais uma aqui e a gente já vem. Tá? Peraí. Aqui. Vamos voltar aqui. Depois eu volto naquilo ali. O genoma do vírus é isso daqui, não é? Genoma, fita simples, RNA positivo. Tá certo? Esse genoma é feito o quê? RNA polimerase entra nele, se liga nele e vai produzir uma fita inversa. Não é isso? Que a gente chama de RNA antigenômico. Quando você tem uma molécula, uma fita de RNA, a RNA polimerase não produz a base contrária daquela fita? Não vai determinar ali, só a formação, a transcrição da base contrária? Então, você vai ter uma fita positiva e uma fita negativa. Mesmo sendo RNA... Mesmo sendo RNA... Hã? Mesmo sendo RNA, não vai ter a complicação. O positivo, no caso. Porque o negativo é natural. Quando a RNA é negativo, a função dele é se ao complicar... Isso, exatamente. Exatamente. Mas aí, no caso, que é esse vírus, RNA... Positivo. Positivo. Já é um mensageiro. Tá. Mesmo sendo esse, vai ser também se auto-duplicar? Ele tem que se auto-duplicar. É necessário você ter o quê? RNA para produzir um RNA negativo. Só que aquilo que você falou, RNA negativo, de RNA fita simples negativa, ela se auto-duplica. Então, ela sofre interferência de outra RNA polimerase, que vai formar agora de volta outra fita positiva. Estão entendendo, gente? Então, você tem o vírus, liberou lá uma fita simples de RNA positivo. RNA polimerase vai agir nessa fita positiva, produzindo uma fita de que polaridade? Negativo. Então, a partir de uma fita simples, você teve praticamente a produção de uma fita dupla. Concorda? Tá certo? Depois daí, o que vai acontecer com essa fita negativa? Tá pronto o genoma para um novo vírus? Tem que ser fita dupla de RNA? Não. Tem que ser o quê? Fita simples e polaridade positiva. O que tem que ser incorporado, então, para dentro do vírus? Polaridade positiva. O que faz com essa fita aí, que tem uma positiva e outra negativa? Ela separa, essa negativa vai produzir o quê? Vai sofrer interferência de outra RNA, produzindo a polaridade inversa, que é qual agora? Positiva. E a fita positiva? Também. Só que ele mesmo também pode sofrer a ação de outra RNA polimerase, produzindo uma negativa, que produz depois a positiva e vai nessa volta. Até você ter uma quantidade muito grande de RNA no organismo animal. Tá entendendo? Entenderam, gente, essa parte? Diga aí. O RNA, toda célula que vai ter RNA positivo, ele sempre vai vir com o seu polimerase próprio, né? E já o negativo, quando é naturalmente, tem que ser DNA, RNA, em vez de poder usar de maquinário celular. Pode, não, mas aí isso não é regra geral. O RNA positivo, o fita cibre de RNA positivo, o vírus que carrega esse tipo de genoma, eles utilizam, inclusive, o próprio maquinário da célula também. Como eles sintetizam também mais a RNA polimerase. Então, dependendo da situação, a RNA polimerase que você tem na célula, como também é sintetizado pelo vírus. Então, não é regra geral. O RNA fita negativo, ele tem mais afinidade pela RNA polimerase, para produzir uma fita e aí você tem a produção de síntese proteica, né? Provavelmente por isso. Tá certo, gente? Todo mundo entendeu essa questão da replicação do genoma do vírus? Sim? Então tá bom, tá? Vamos dividir um pouquinho mais essa questão da replicação, tá? Aqui é só mostrando para vocês, né, que a gente voltou aqui, a gente foi mostrando para vocês o genoma. E aqui é só para mostrar exatamente o que a gente já acabou de falar, né? O que é a proteína estrutural, de onde que vem da proteína precursora e quais são as proteínas não estruturais, tá? Então, P1, sempre lembrando, vai compor as proteínas do capsídeo e a P2, P3, vão ainda ser clivadas em outras proteínas não estruturais que vão ter função enzimática. Então, terá a replicação genômica, determinar a síntese proteica, né, está relacionada a transcrição, a tradução e até a formação do processo de encapsidação, a formação do capsídeo em volta desse genoma, tá certo? No processo de montagem, não que vai fazer parte do capsídeo, tá certo? Já que é não estrutural. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida com relação à estrutura do genoma do vírus? Não? Vamos lá. A dissorção, vamos falar, depois a gente volta um pouquinho mais, falou da replicação síntese proteica, tá? Vamos voltar um pouquinho e falar só de candidato com as etapas da replicação, tá? A primeira etapa é a dissorção. Então, o vírus, obviamente, ele tem que encontrar no organismo animal para ele poder se replicar, células que são permissivas a ele, né? Ou seja, tem que encontrar uma célula que tenha um receptor específico e também toda a maquinária celular capaz de multiplicar, produzir cópias para ele. O vírus, ele utiliza a proteína VP1, tá? Como o sítio de ligação aos receptores celulares. A família picorna viríde, ela apresenta uma variedade de gêneros e dentro dessa variedade de gêneros estão diferentes, né, vírus que podem utilizar diferentes tipos de receptores, tá? Com relação às diferentes espécies de animais, tá certo? No caso do vírus da febre aftose, ele vai utilizar um grupo de receptores chamados de integrinas, tá? Que comumente são encontrados em células de mucosa, como também, eu falei pra vocês, em células epiteliais, tá? Aí, né, na parte de membros e por aí em diante, tá? Essas integrinas, justamente, são os receptores de interação que fazem com essa VP1, se ligando a essas integrinas, tá certo? Outros vírus, como poliovírus, eles utilizam um receptor celular, no caso chamado CD55, que também está relacionado, obviamente, no caso de células nervosas, tá? O CD55 é um dos principais receptores aí de células nervosas humanas, tá? Como também células aí susceptíveis também a algumas células do sistema imune também, tá? Então esse ICAM aqui, que é um outro tipo de receptor, está relacionado também às células do sistema imune, tá bom? Mas tratando especificamente do vírus da febre aftosa, essas integrinas estão lá na célula da mucosa, né? Oral, como também do espaço interdigital, como também da coroa do casco, tá? Úber e tetos também a gente vai apresentar, perdão, tetos só, tá? Então a primeira etapa seria o quê? A ligação dessa VP1 com essa integrina. A partir do momento que ocorre essa ligação, qual que é o próximo passo? É a entrada, a penetração do vírus na célula. Tratando-se do gênero aftovírus, tá? A forma de penetração do vírus é por endocitose, tá? Então a endocitose, justamente você tem aí alterações químicas que ocorrem depois dessa ligação da VP1 com o receptor celular, vai fazer com que o vírus, com a célula englobe esse componente, formando um endossoma e trazendo para dentro do vírus, da célula, todo esse vírus, tá certo? Alguns outros gêneros, tá? Como também, né, os poliovírus, por exemplo, gênero poliovírus, você ocorre é o que a gente chama de, né, uma ejeção do genoma para dentro da célula. Então, por exemplo, poliovírus humano, ele não é trazido para dentro, todo ele trazido para dentro da célula. Ele faz uma ancoragem na membrana plasmática, ele vai ter um tipo de estrutura, de proteína estrutural, que vai formar um poro na membrana plasmática da célula. E o genoma, ele vai para dentro da célula sem que ocorra a endocitose. Isso, como se fosse um bacteriófago, né? Mente para isso. Não, outra coisa, tá? O bacteriófago justamente é isso, né? Que ele perfura com a parede bacteriana e insere o seu material genético. É a mesma coisa aqui, tá? Mesma, essa mesma relação aqui. Então, ele ejeta o genoma para dentro da célula, tá? Mas ele considera que ele tem a... ...injeção direta, ou não? Como assim? Que a gente viu na passada que era diferente. Os tipos de entradas em membrana plasmidófica, você quer infusão e com injeção direta. Tá. Aí é considerado com injeção direta. Isso, com injeção direta. Com injeção direta. É o mesmo esquema, né? Como muito bem, colega, a questão do bacteriófago. É muito difícil do vírus querer entrar no organismo de injeção direta, porque aí fica o cacídio dele no organismo, só o detectando, que ele está lá infectando. Sim, sim. Mas como é que a célula já... Né? O organismo é pior. Para ele é. Que bom é para a gente, né? Para o organismo humano é bom. Para ele sim, mas a estrutura... Mas qual que é o problema? O genoma já foi inserido na célula. Então, essa célula, possivelmente, ela... E outra, a gente está falando de poliovírus, que no caso, a célula-alvo aqui, são células do sistema nervoso. Então, você tem uma menor carga de reconhecimento, inclusive do sistema imune, o paro do sistema nervoso. Então, foi uma forma de evolução genética, de adaptações em milhares de anos, que fez com que esse tipo de vírus chegasse a esse tipo de estratégia de replicação. Tá? Então, obviamente, para o vírus, se fosse em outro órgão, ele seria facilmente identificado, destruído e por aí em diante. Mas isso também não poderia clavar uma distração ou ruim, não? Distração? Só nele fora e a célula ali deixava produzindo o vírus. Pode. Exatamente isso. Quando a pessoa vai se achar, se por ele ser um RNA, já poderia ir aqui no de bom sono, para a replicação dele, a replicação dele é muito rápida. Eu acho que... Exato. É muito rápida. A cateliza, a cateliza, a rotação... Isso, isso. Exatamente isso. A família picona viríde, vou falar um pouquinho mais à frente, ela tem uma característica marcante que é pela sua rápida, ela tem uma evolução lítica da célula muito grande. É um dos vírus que faz a destruição muito rápida. Você tem uma ideia, a partir de um fragmento de RNA de um vírus, que foi liberado ali para dentro da célula, após duas horas, essa célula está totalmente condenada. Não que ocorra a destruição, mas essa célula para todo o seu metabolismo e só sintetiza a proteína do vírus. Então, o vírus, até aquela grande quantidade de proteína no estrutural que eu falei, ele tem essa grande quantidade de proteína estrutural justamente para alterar o metabolismo celular, fazendo com que isso reproduza vírus. Então, células com mente, por exemplo, que a gente está relacionada à febre aftosa, células da mucosa oral, do espaço interdigital, elas perdem suas funções. Inclusive, até de proteção de muco, você tem uma descamação muito grande dessas células. E a lise causadora dessa célula é muito grande. Porém, a produção viral até que ocorra a lise celular também é muito grande, porque a sua replicação é muito rápida também. Exatamente por isso. Vou mostrar para vocês mais no final, quando a gente falar da febre aftosa, o porquê que a gente vê toda essa questão também de você ter uma replicação rápida e a grande disseminação, facilidade de disseminação. Só focando um pouquinho mais no gênero aftovírus, depois que ocorre a penetração por endocitose, é feita uma acidificação nesse endossoma. Então, que é como a gente já vem falando. Então, feita uma acidificação, começa a quebrar as pontes de ligação entre as proteínas do capsídeo e você tem a desnudamento, a perda do capsídeo e somente aquela fita simples de RNA para dentro do citoplasma. E é justamente onde essa fita de RNA permanece. Não tem envolvimento nenhum do núcleo nessa atividade. Toda a replicação do vírus é feita no citoplasma. Por quê? Porque já é o RNA. O vírus, ele é RNA. Isso não é regra geral também. A gente vai ver outras famílias que enviam o nome RNA, mas que se tem a replicação genômica ocorre no núcleo. Mas aqui, especificamente, a picora viride é um RNA fita simples, polaridade positiva. Então, ele já serve com a RNA mensageira. Então, todo o maquinário, toda a replicação genômica, síntese proteica, montagem, é tudo no citoplasma. Está certo? Diga. Eu falo também na parte do bafogês, quando o som, o que acontece a parte de pH? O que é a pedra na célula para que ocorra a penetração? É pelo tipo de afinidade da estrutura do capsídeo. Você tem ali reações químicas que estão ocorrendo, porque quando você ocorre a ligação da VP1 aqui no processo de absorção, você começa a ter uma grande desestabilização de ligações covalentes, ligações iônicas mesmo, ligações covalentes, perdão, entre os componentes da estrutura do vírus. Então, isso começa a você gerar uma série de reações químicas em cascata que vão perdendo a forma. E isso acaba liberando uma grande quantidade de íons para fora, que seria, no caso, dentro do endossoma. Então, isso vai acidificando aquele meio e aumentando ainda mais a desestruturação do vírus, fazendo com que ocorra toda essa perda do capsídeo e, consequentemente, essa baixa do pH acaba também degradando o próprio endossoma, a própria mucosa, a própria membrana do endossoma, que acaba se desintegrando também. Tá certo? Então, pela grande quantidade de proteínas que vão desencadeando uma série de reações iônicas aí também. Tá? Então, isso é que vai determinando essa acidificação dentro ali. Tá certo? Tá bom? Então, tudo ocorre lá no citoplasma. Tá certo, gente? Aqui é uma foto, né? Uma ilustração aqui de um livro de virologia veterinária, lá do Eduardo Flores, da Universidade Federal de Santa Maria, que ele ilustra bem aqui o ciclo replicativo dos picorna vírus, especialmente do vírus, do gênero afetovírus. Então, a gente nota aqui toda essa formação da penetração do vírus por endocitose e, consequentemente, você tem a liberação de toda essa fita, fita simples de RNA que já é codificada. Vocês estão vendo aqui? Por ribossomos e produzindo uma única proteína que depois ela vai sendo clivada, por parte de diferentes outros tipos de proteínas, formando proteínas precursoras do capsídeo, VP1, VP2, VP3, VP4, as proteínas estruturais, como também proteínas não estruturais. Qual que é a função dessas proteínas não estruturais? Ela vai determinar o quê? Uma alteração do metabolismo. Então, alterando, inclusive, agindo na replicação genômica. Então, olhem lá, a fita positiva do vírus vai formar uma fita negativa, depois essa fita negativa vai formando outras cópias e mais cópias aí de positivo. Tá? Tudo bem? Chega ao ponto que você tem proteínas do capsídeo e tem cópias do genoma. Qual que é o próximo passo, então? A montagem, né? A morfogênese. Chega aí, se você é feito o quê? Em cada molécula de RNA, fita simples, polaridade positiva, você tem a formação de uma capsídeo em volta. Então, as VP4, elas acabam circundando todo o genoma e a VP1, VP2 e VP3 vão sendo depositadas formando a progene viral. Tá? Formando um vírus infectante que agora só falta o quê? ser liberado. E olha aqui no esquema que ele representou muito bem, a liberação é por lise celular. Tá? Essa liberação, ela tem um elevado poder lítico, gente. Então, essas lesões que ocorrem relacionadas com a febre aftótica que a gente está citando, justamente se dá pela rápida degradação dessas células. Então, você tem uma perda muito grande de tecido ali. Tá? Então, você tem essa região de mucosa, que obviamente a gente está vendo uma lesão, né? ulcerativa aqui que foi formada como se fosse formada uma vesícula que se deve justamente por liberação de grande conteúdo viral ali naquele espaço que obviamente rompeu aquela camada de células. Tá certo? Seria o primeiro lugar para montar isso aí? Sim, sim. As lesões, geralmente isso varia de espécie para espécie animal. Então, por exemplo, você tem vírus, no caso o vírus da febre aftosa quando ele atinge os suínos ele tem o maior tropismo por células do membro. Por exemplo, espaço tridigital, coroa de casco. Então, tanto é que grande parte dos sinais clínicos estão relacionados a problemas podais no animal. E em bovinos? Em bovinos, não. Já é muito mais na boca. Mas ele vai também ter sinal clínico como formação dessas mesmas vesículas em espaço digital e principalmente espaço interdigital. Mas obviamente que a carga viral ela está muito mais concentrada na mucosa nasal mucosa oral, perdão. Por ser a porta de entrada como também o vírus se replica mais facilmente nessas regiões. Essa é a boca. Sim. Toda gente, a gente vai falar isso uma aula específica de infecção viral lá na disciplina de infecciosas onde o vírus determina a lesão ele é um agente intracelular. Então, a destruição celular que ele ocorre ele está intimamente relacionada com o sinal clínico que apresenta no animal. Então, por exemplo, vírus da raiva ele vai determinar lesões do sistema nervoso central. Então, que vai alterar o seu... A gente vai falar disso do rabidovírus da família rabidoviride que tem justamente isso. O papiloma vírus as lesões porque ele vai alterando a formação do epitélio cutâneo. Então, o local de replicação do vírus está intimamente relacionado com o sintoma visto nos humanos e o sinal clínico nos animais. Tá? Realmente disseminado. Oi? É porque você falou que o local de infecção vai ser intimamente relacionado com os sinais perigos. Isso. Mas e naqueles casos daqueles vídeos que a gente tinha aplicado em incubados que a gente tinha visto? Como o EPS, por exemplo? É. Não, exatamente. Mas o que ele tem que causar? Ele tem que o quê? Destruir a célula. O processo de replicação exatamente, por exemplo, a presidência você tem uma replicação muito maior quando você passa a ter uma replicação lítica. Uma replicação de destruição celular. Então, obviamente, quando você tem a destruição do vírus, obviamente, em latência ele tem uma replicação mas quase nula. O que muito daí você tem é liberação por exemplo, por brotamento, por exocitose. Então, mantém a célula viável também. Só que chega um ponto que a célula acaba de ser destruída. não é por isso. Não, exatamente. Por isso. E aqui, gente, explica o porquê que o vírus especificamente os afetovírus ele tem esse elevado poder lítico. Uma grande capacidade de causar a lise celular. Porque no final do processo com uma proteína não estrutural ele vai produzir uma proteína chamada de viroporina. que é uma proteína que se adere à membrana plasmática da célula na parte interna da membrana plasmática e a formação de poros na membrana plasmática. Essa formação desses poros impede a permeabilidade seletiva de membrana. Então, você tem todo um gradiente osmótico que determina a destruição dessa membrana plasmática. Tá certo? O mesmo gradiente osmótico que a gente citando a aula lá de imunologia que a gente falou da questão do sistema complemento. Lembra? Então, você tem essa formação desses poros e é justamente essas proteínas que vão ficar localizadas na membrana plasmática da célula e aí vão fragmentando como se fosse criando vários furos vários poros nessa membrana plasmática onde a célula pede sua viabilidade de membrana e aí ela consegue ela é destruída. Uma vez sendo destruída a membrana plasmática o que vai acontecer com todo esse conteúdo celular? Vai ser eliminado para fora da célula. Juntamente com todo o conteúdo celular estão ali milhões e milhões de cópias virais. Há um estudo já há um pouco mais de tempo que até esse dado muita gente até não confronta mas só para vocês terem uma ideia do quanto rápido e quanto poderosa a replicação desses vírus que a cada 1 ml de líquido vesicular coletado você tem em torno de 1 milhão de partículas virais por ml de lesão. É muito o vírus. A estimativa é que uma única partícula viral que infecte uma célula acaba produzindo quase 5 mil novas partículas um único vírus. Então uma célula infectante ela tem propriedade de criar praticamente mais de 5 mil novos vírus infectantes. Então geralmente essas lesões elas não ficam somente localizadas num único local elas vão se espalhando então você tem lesões no pálato mole pálato duro depois lesões em língua em fissura labial e uma série de outros locais também. E quanto tempo você generaliza? A febre aftosa é um curso muito agudo então você tem por exemplo um período de incubação até ele começar a aparecer o sinal clínico você tem em torno de 2, 3 dias até por exemplo evoluindo para aí por exemplo você tem um animal até com 5 dias de infecção ele chega no seu grau máximo por exemplo de lesões só que depois você dá mais 4 dias para eles rapidamente cicatriza muito pelo contrário e pior ainda pior não é o ideal e que isso acontece o organismo consegue debelar e eliminar todo o vírus do organismo é mais um motivo é mais outro ponto porque a febre aftosa então é tão problemática em toda essa essa discussão já que o vírus não causa uma morte dos animais não tem a mortalidade é nula praticamente muito baixa e o animal dá 15 dias o animal está sadio de novo por que então santifica mas eu vou falar para vocês é e não é vamos falar disso consegue elimina o vírus tá elimina o vírus tá bom não vírus da febre aftosa também bovino suíno caprino ovino bubalino também isso exatamente essa variabilidade pelo número que tem de 26 gêneros é tudo variabilidade e não é que ocorre o que um descendente comum que aí foi mutando aos milhões milhões de anos aí décadas e mais décadas séculos aí que foram dividindo em diferentes gêneros que afetam diferentes espécies de animais diferentes tipos de células tá poderia poderia sim poderia muda o tropismo pega um picona igual você tem picona vírus que afeta o sistema nervoso o próprio olha lá gente tá por exemplo o próprio poliovírus humano né ele causa lesões severas e pro resto da vida da pessoa a paralisia infantil né poliomielite praticamente determina as sequelas que vão durar o resto da vida inclusive pode culminar com a morte dependendo da idade o grau de imunidade uma série de fatores né então você vê que isso tem variação quanto a virulência a patogênese do vírus é tudo da mesma família só que já são gêneros que uns tem mais virulência outros menos a virulência tá então você tem uma variabilidade genética dentro da própria família que dirá em outras famílias também né muito mais tudo bem gente alguém tem alguma dúvida com relação a replicação do vírus essas características gerais não tá certo então tá bem qualquer gente que vocês tiverem dúvida né recorram lá ao material da micro geral a parte de replicação viral lembrem lá não sei se a professora Suzana mostrou pra vocês lá o sistema Baltimore lá de classificação de replicação viral que tem fita dupla fita simples do quais são os caminhos que mostram e tudo mais tá voltem lá vocês conseguem pra atualizar um pouquinho nisso pra gente entender já que a gente mudou de vírus né mudou de RNA pra gente dar um entendimento melhor tá em relação a isso pois bem vamos falar então da principal enfermidade relacionada de interesse veterinário né a mais importante relacionada a essa família viral tá sempre lembrando o que é cobrado qual o interesse dessa aula é a característica do vírus tá então justamente características gerais replicação genomas proteínas isso é que tem que ser realmente estudado por vocês logicamente a gente tem que ter conhecimento de qual a aplicabilidade dessa família viral na medicina veterinária tá também 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 vamos pegar micro geral lá pra gente resumir também tá mas logicamente não é pergunta direta assim é o entendimento de todo o processo de replicação tudo mais assim tá não decorar decorar esquece não é por isso não você tem que entender o ciclo replicativo então por exemplo pergunta a questão latência a questão do picorna vírus a questão da replicação lítica por que ele tem uma intensa replicação lítica por que a replicação dele é muito rápida tá obviamente se analisando as características da replicação vocês vão conseguir responder tá bom são a isso bom doença de interesse médico veterinário obviamente a gente fala da febre aftosa né a febre aftosa ela é preocupação no mundo todo tá há países obviamente onde essa doença já foi erradicada há países em que essa doença está sendo erradicada por programas sanitários e há países que é comumente encontra-se animais com a febre aftosa tá do que que não tem próprio Brasil né a que não tem erradicada a doença Mongólia China Hong Kong China é campeã China é aftosa lá como se fosse gripe praticamente tá mas é por que porque está iniciando o processo ano passado a gente estava em busca de conseguir que a gente teve até um colégio veterinário de trabalho tá na Secretaria da Agricultura conseguiu conseguiu mas assim não é todo o Brasil isso isso vamos mostrar é tá com relação ao caso clínico a gente pode observar por exemplo o estado da Paraíba né o estado da Paraíba até 2013 2012 ele era uma área endêmica ou seja tinha doença mas era risco médio né mas não era área livre de febre aftosa a partir de 2013 pelas campanhas de vacinação pela você não ter relato né vão ter denúncia de casos de febre aftosa o Ministério da Agricultura reconheceu ao estado da Paraíba não só o estado da Paraíba mas Pernambuco Rio Grande do Norte Ceará Piauí como zonas livres de febre aftosa porém é um status com zona livre com vacinação tá então a gente pega aqui igualando a todo o restante do Brasil então centro-oeste sul-sudeste tá como zona livre de febre aftosa que é zona livre sem vacinação Santa Catarina único estado brasileiro provavelmente acho que ano que vem já passa a ser Paraná e Rio Grande do Sul também tá acredita-se aí a espera é que para 2016 Paraná entre também tá então gente falando da febre aftosa é uma doença infecto-contagiosa que acomete mamíferos de casco fendido tá então aí né os biungulados sendo altamente contagiosos em animais susceptíveis essa é uma definição que tem lá no Ministério da Agricultura no órgão também de na Organização Mundial de Saúde Animal na OIE tá então é uma doença infecto-contagiosa contagiosa pelo contato né direto e indireto pelas secreções pelo vírus tá com relação a isso então ela tá disseminada no mundo todo já teve problemas relacionados ao vírus tá Oi gente aqui explico pra vocês do porquê o vírus da febre aftosa né ou a doença que dificilmente mata os animais chega né causar mortalidade o animal se recupera em menos de duas semanas aí o animal tá recuperado produzindo normalmente não tem problema nenhum mas o porquê que o animal com febre aftosa ele pode determinar ele pode ser sacrificado inclusive determinar o sacrifício de outros animais que estão próximos a ele por que o Brasil por exemplo criou um programa nacional de erradicação de febre aftosa desde 1985 por exemplo transmitindo mas mas não era seria muito melhor por exemplo o o Brasil ter criado por exemplo um programa de brucelose tuberculose por exemplo que é muito mais grave e a zoonose muito rápido mas fez a gente tem ainda mas por que que foi criado quanto uma doença tem essa a ver isso pode 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 não a resposta tá aqui por quê por que que o governo de um país copiou os outros mas por que copiou os outros fala bezerra fala desculpa isso qual que é o órgão mais doloroso do ser humano é o bolso gente é o dinheiro por que que o Brasil por exemplo em 2001 implantou o programa nacional de erradicação de brucelose e tuberculose isso porque foi uma exigência de comércio internacional os Estados Unidos pra você ter uma ideia conseguiram erradicar a febre aftosa na década de 60 de 60 tá nas regiões principais regiões produtoras de carne então como é que o Brasil ia competir com um país de alta produção por outros mercados internacionais se dentro do país você tinha uma doença que em outros países já foi erradicado há muito tempo isso não é perda do valor do produto nacional exatamente então por uma interferência muito grande no comércio internacional e obviamente a produção nacional tinha que escoar pra fora do país né obviamente se ficasse só no mercado interno a preço da carne tá muito mais baixo né tá bem melhor né carne inspecionada né gente tô falando carne inspecionada pelo amor de Deus as banquinhas aí não é isso que eu tô falando tá oi Deus né carne inspeção municipal ou pelo menos estadual tá então o que precisou fazer pra conseguir competir com esses outros países grandes produtores também tinha que implantar um programa nacional de erradicação de febre aftose foi isso que o Brasil começou lá na década de 80 e que até hoje tá buscando e sempre o Brasil tá seguindo muito bem a frente aí como sendo o maior produtor de carne né um dos grandes aí fornecedores de carne pro mundo todo tá certo então foi o prejuízo econômico que isso determina que faz com que você tenha um programa permanente de vigilância contra a febre aftosa hã ah ele fica pelo menos as semanas depende se tiver por exemplo um ambiente que uma temperatura baixa pouca radiação solar em época de frio por exemplo de alta umidade o vírus ele permanece aí até por semanas ou até 60 dias ou mais dependendo tá a areia aqui é o pior isso exatamente tá não não é outra espécie viral inclusive é outro gênero inclusive é da mesma família mas é outro gênero então você vê essa que é a variabilidade que eu tô falando então você tem diferentes gêneros que infetam diferentes animais só que você pegar o gênero aftovírus e dentro da espécie vírus da febre aftosa é só os biungulados né só os de casco fendido então o nível de adaptação né desse vírus aí também né também por isso tá certo então a febre aftosa hoje ela tem importância no mundo todo por ser um grande problema econômico muito mais do que um problema sanitário mesmo relacionado né a um problema de alta mortalidade morbidade de queda de produção obviamente tem queda de produção mas é muito ele é pontual tá em relação a isso e no mundo gente você tem subespécies do vírus da febre aftosa também chamados de tipos ou sorotipos tá são sete tipos aí do vírus da febre aftosa esses três aqui que estão primeiro aqui que estão em vermelho destacados são os que são encontrados no Brasil ou que já foram encontrados no Brasil tá em alguns surtos de febre aftosa de tipo A do tipo O e do tipo C tá esses são os três que foram encontrados no Brasil que comumente né estão vendo aqui o tipo O tipo A e tipo C o Brasil aqui ó tá sempre registrado tá SAT 1 2 e 3 estão relacionados aos tipos que foi identificada no continente asiático especialmente na África no Cone Sul aqui da África da África tá então é South Africa type 1 2 e 3 tá certo então no continente africano e o Ásia obviamente continente asiático tá então tá mais associado tá bom o Ásia 1 já foi relacionado também aos quadros na quando esteve em 2001 um grande surto lá no Reino Unido também tá na Grã-Bretanha então teve uma praticamente que eles chamam de desastre da febre aftosa no continente europeu tá bom que praticamente né que fez com que o Brasil saísse de um quadruvante para um ator principal dentro da cadeia produtiva de carne no mundo tá foi justamente a partir de 2001 que o Brasil alavancou em exportação graças ao problema que teve de febre aftosa no continente europeu tá a febre aftosa gente ela movimentou vou falar especificamente nessa parte do Reino Unido em 2001 tá foi uma das maiores ações governamentais para impedir a disseminação de uma doença envolveu desde defesa sanitária animal como vigilância sanitária como também exército polícia houve como lá você tinha os condados pequenas pequenas cidades e a gente vai mostrar para vocês mais à frente se falar mais lá no sexto período a febre aftosa tem essa capacidade de se disseminar rapidamente tá então qual que é a única forma de você eliminar aquele foco da doença é você nem matando nem abatendo é destruindo o hospedeiro então é feito o abate sanitário e essa carcaça dos animais tem que ser destruídas por fogo queimadas tá naquela mesma propriedade lá no Reino Unido a forma de destruição ela é formada essas piras ao céu aberto tá então montou toda essa carcaça feita a pulverização ali com combustível óleo diesel e fogo fica queimando muito tempo fica ali queimando 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 qual que é o problema ali do Reino Unido as áreas rurais são muito próximas de áreas urbanas e toda essa fumaça aqui é tudo pra cidade é criança com problema respiratório idoso morrendo por problema respiratório então foi uma situação que o problema ela era relacionado a sanidade animal virou um problema de saúde pública então depois que você teve nessa parte do Reino Unido em 2001 que houve uma grande disseminação da doença se espalhou em todo o Reino Unido principalmente em Inglaterra tá você tinha campanhas obviamente né determinava a morte ao exército fazendo interdição de propriedade pra destruição dos animais porque imagina o prejuízo pro produtor isso também né e principalmente lá você tem economia de subsistência também né você tinha venda com mercados locais tinha produção parou Inglaterra teve que buscar a cara em outros continentes em outros países Estados Unidos por aí praticamente 80% do plantel produtivo da Inglaterra foi sacrificado 80% gente é muita coisa é muito animal morto é muito prejuízo econômico tá tanto é que em 2001 você teve várias manifestações né com relação né então aí ó né notificação policial né febre aftosa foot and mouth disease né mantenha-se longe tá mantenha a distância né não aproxime e várias manifestações né é a para né o slaughter né pare com o sacrifício pare com a matança desses animais tá certo e no Brasil o que que foi a febre aftosa acorda aí né até década de 80 90 principalmente mas principalmente década de 80 febre aftosa ela era comum gente era rotineiro toda propriedade você tinha um animal com febre aftosa em qualquer lugar do Brasil você tinha febre aftosa até a coda infância né década de 80 90 um pouco se eu estou vendo assim também tá década de 80 você ia lá no sítio tinha um colega parente e tudo mais que ia lá você via animal com febre aftosa eu via quando era pequeno quando era criança você via animal com febre aftosa animal mancando um animal com afta só o animal não conseguia se ingerir não conseguia comer mas você já tinha aquele animal tá com febre aftosa isolado mas você dava duas semanas o animal tava novinho normal de novo e tinha em bago a propriedade permanecia interditada era feito sacrifício não era porque era normal no Brasil o consumo da carne era mais interno você não tinha tanta fiscalização você tinha abate clandestino do jeito que tem hoje só que em muito maior quantidade né não vacina de suminidade é morta tá olha lá isso que é barato tá subsidiado vamos chegar lá diga o animal que era contaminado o animal que era contaminado ele poderia voltar a ser contaminado poderia poderia pelo mesmo tipo de vírus uma vez ele não causa uma resposta imune vitalícia você não tem tem célula de memória tem mas o animal ele pode ter reincidência só qual que é o problema disso que durante a fase aguda a doença com o animal apresentando sinal clínico ele dissemina vírus por Deus do mundo ele passa muito para o ambiente esse vírus mas ainda a vacina é diferente porque exatamente vou mostrar para vocês é diferente só que a vacinação ela não é uma única dose você tem que administrar a vacina semestralmente a cada seis meses é feita a dose de uma vacina você tem que fazer reforço a cada seis meses da vacina tem campanha de quatro meses tá hã? tem campanha de quatro meses é digo duração né do período de vacinação geralmente começa aqui no estado da Pari em maio e novembro tá então pode ver agora vai começar a campanha de vacinação começa a aumentar as vendas de vacina depois o reforço em novembro só que tem estados por exemplo que já tem já são há muito tempo por exemplo você pega o estado do Paraná o estado do Paraná ele já não apresenta um surto ou confirmado um caso de doença desde 2005 tá mas ele teve a primeira vez que ele foi colocado igual o estado da Pari conseguiu isso em 2012 2013 perdão o estado de zona livre de febre aftosa com vacinação o estado do Paraná ele conseguiu em 2000 2001 ele conseguiu o estado de zona livre de febre aftosa em 2000 não em 98 perdão ah mas a gente tá atrasado não porque lá concentra maior produtividade lá concentra o que? frigoríficos então o problema econômico que é a febre aftosa é muito mais no começo lá não é porque aqui o estado o estado da Pari tá atrasado com relação ao país não porque o comércio no estado antes não tinha uma implementação não tinha um incentivo tá certo? que agora vai começar a ter por que que antes não tinha frigorífico instalado aqui no estado da Paraíba? porque era uma zona de febre aftosa como que esse frigorífico escoar a produção? vai compensa o frigorífico concentrar somente numa única região? não ele quer vender para os outros estados então carne de um estado que é zona endêmica que tem a doença vai para a região livre do país? não vai então a produção seria concentrada coisa que agora apresentando agora não desde 2012 apresentando o estado de zona livre da febre aftosa porém com vacinação propicia você ter instalação de frigoríficos aqui propicia o produtor conseguir vender as suas vacas suas carcaças para esse frigorífico e esse frigorífico conseguir mandar carne para outros estados do país que são livres também chegar até Rio Grande do Sul por exemplo como também exportar a carne aqui do estado da Paraíba para outros países então como abre a possibilidade como isso aumenta a rotatividade aumenta muito o comércio na região há um grande com a presença com o estado de zona livre de febre aftosa com vacinação que o estado da Paraíba ganha não só o estado da Paraíba mas Pernambuco Rio Grande do Norte também Ceará que faz aqui os estados vizinhos isso aumenta muito o poder de mercado do agropecuário especialmente da pecuária de corte aqui no estado então isso não vale só pecuária de corte pecuária de leite também então o alimento laticínio não vai sair daqui para uma região que se fosse uma região infectada para uma área livre jamais então agora o que vai propiciar implantarem frigoríficos implantarem seus abatedouros aqui tudo certinho tentando expoar com carne de alta qualidade até para outros países então isso aumenta mercado para médico veterinário como vai atrair o produtor ele vai ter que intensificar a produção então vai precisar de assessoria técnica veterinários ou tecnistas tá então todos escoamento veterinário inspeção sanitária inspeção municipal inspeção federal então vai precisar vai ter uma demanda muito grande então o estado só tende a ganhar com isso tá coisa que o estado até 2012 ele estava parado nisso porque ainda era a área endêmica da febre afitosa certo então paraíba daqui é só decolando gente lá pra cima tá Deus quiser tá certo tá bom gente e 2001 para o Brasil foi o ano o melhor ano que existiu dentro do comércio mundial de carne quais eram as grandes regiões produtoras de carne no mundo no ano de 2001 ah professor não lembra era muito criança né 2001 era o que Estados Unidos e também a própria Inglaterra Inglaterra com febre afitosa lá países da Ásia como Rússia Japão China iam importar de uma região com febre afitosa China nem tem problema mas a Rússia especialmente não qual que era o outro mercado que sobrava Estados Unidos só que em 2000 e 2001 próxima divisa que os Estados Unidos teve uma casa de cefalopatia de espontiforme bovina vaca louca em 2001 por exemplo acabou com Estados Unidos parou qual que é o único mercado que permanecia onde 80% da sua produção era uma área livre de febre afitosa Brasil então todo o mercado europeu Ásia até inclusive até própria da América do Sul mesmo que antes fazia comercialização fora e a Argentina sempre lembrando também tinha casa de febre afitosa voltaram os olhos todos pro Brasil que se manteve até hoje como principal produtor de carne no mundo exportador mundial de carne melhor dizendo tá certo então o Brasil realmente é a potência justamente no mercado internacional de carne mas graças a esse problema tudo bem Estados Unidos Inglaterra retomaram a produção retomaram só que o mercado brasileiro a exportação brasileira ainda é muito alta e os mercados não mudaram a importação de carne tá certo aqui é só mostrando também que além na Inglaterra ouvindo cultura ela é muito também tecnificada você tem uma produção muito grande também de ovinos e justamente foram os ovinos gente que fizeram determinar a grande disseminação da febre afitosa nesse ano lá tá então só lembrando pra vocês que a gente tem vamos pegar o estado da Paraíba a gente tem uma caprinocultura bastante desenvolvida né uma grande número de cabeças tá bovinos ovinos também então são todos animais susceptíveis então atenção sanitária não é só bovino aqui tá tem bubalino também no estado tem que também ter caprino e ovinos também né são os pequenos ruminantes aí exatamente tá certo então tem que ter essa atenção sanitária você tem uma ideia a própria o Reino Unido em 2001 ele praticamente ele foi né o todo esse país eles foram é eles não tiveram uma atenção adequada com relação aos ovinos bovinos eram bem rastreados era feita toda vigilância agora ovinos o trânsito era livre o que aconteceu o ovinos abrigavam o vírus disseminavam para todos então em duas duas semanas praticamente toda o país toda a Inglaterra estava tomada pelo vírus da febre aftosa e era uma região que não se vacinava porque já era um país livre de febre aftosa sem vacinação por um bom tempo então o vírus entrou a população não era imunizada contra o vírus o que aconteceu tiveram a doença tá fizeram infecção disseminar é muito grande tá certo gente então olha o tipo né a situação foi realmente um problema muito grave tá com relação a isso tá bom e só para a gente finalizar aqui a questão da transmissão olha como ele é transmitido por aerossóis então um animal infectado que tem aquela grande quantidade de lesões na boca né na cavidade oral animal no espaço interdigital ele tem uma capacidade muito grande de disseminação então você tem durante a respiração do animal o animal está liberando o vírus para o ambiente e olha isso daqui isso daqui é uma forma de esquematização das zonas para a implantação de ações de resolução tá essas áreas aqui por exemplo você tem a área de foco né que seria esse ponto aqui 3 km de um raio dessa área de foco é considerada a área infectada olha o que eu estou falando a área infectada então se por um acaso a gente tivesse um caso de febre aftosa aqui na bovinocultura aqui do CCA né vou bater 3 vezes para não acontecer tá se tivesse um foco aqui era só esse rebanho e primeiro só o animal infectado é que ele estava susceptível não a forma de resolução de uma área de foco como também a área infectada é o abate de todos os animais susceptíveis todos os animais independente de ser vacinado ou não é vacinado então você tem um único animal de 3 km todos os rebanhos bovino susceptíveis animais bovino ovino suíno e caprino então toda a criação num raio de 3 km desses animais teria que ser feito o que? o abate sanitário desses animais todas todos então por que essa polêmica por que você tem esse abate dos animais susceptíveis olha lá gente justamente por que porque o vírus ele é transmitido rapidamente a concentração de vírus liberada e há indícios do que o vírus ele pode ainda ser deslocado pelo vento por até 15 km do raio então o único animal se esse vírus cai no vento ele vai atingir um raio de 15 km outros animais isso foram vendo lá por análise filogenética dos vírus que foram sendo identificados e chegaram a essa conclusão então todas as medidas de prevenção elaboram essas zonas aí de vigilância então por exemplo num raio aí de 7 km depois da área infectada é uma área de vigilância por exemplo nenhum animal entra nenhum animal sai esses animais ficam sob vigilância constante de técnicos pra ver se tem sinal clínico compatível se tiver sinal clínico compatível já interdita aquela propriedade nenhum animal entra nenhum animal sai aí se tiver tipo o caso compatível aí esses outros sete que vão executar exatamente entra como área de foco aí vira 10 km isso deixa eu ver se eu então você tem por exemplo aqui uma área de foco 3 km você tem uma área infectada todos os animais aqui vão ser abatidos animais infectíveis se detecta nessa propriedade que fica aí a 2 km por exemplo dessa área de foco identificou animais positivo foi feito o teste confirmatório deu positivo é o que? é uma área de foco outra área e por aí em diante então a tendência é que o foco geralmente dos casos quando você tem focos de febre afetosa os surtos da doença elas não ficam localizadas em apenas um foco ela vai aparecendo exatamente só pra vocês terem uma ideia o quanto isso é grave o último foco de região livre de febre afetosa foi em 2005 no Brasil aconteceu no Mato Grosso do Sul o foco inicial a vigilância lá foi pecou de forma tão grave que animais que estavam numa área de foco ou seja de animais que poderiam ter a doença e transmitir eles foram movimentados transportados até uma feira agropecuária no norte do Paraná em Londrina e de lá foram vendidos pra Rio de Janeiro São Paulo voltaram pro Mato Grosso do Sul pro Paraná espalhou então tem muitas regiões que tiveram que receberam animais de uma área de foco e foram consideradas áreas infectadas mesmo não tendo nenhum animal com sinal clínico porém se veio um animal de uma área infectada significa o que? que esse animal tá infectado ele já tá infectado se veio de uma área de foco esse animal tá infectado e toda essa região onde ele foi exterminado esse lote de animais já são novos novas áreas infectadas da doença ou áreas de vigilância então olha o nível de responsabilidade que aconteceu tá certo? morte? não tem não tem né? a morte ela é é morte assistida justamente por causa da lei né? que tem o abate dos animais mas a doença o curso natural da doença a mortalidade é zero não tem nada tá? então aqui só mostrando vocês os sinais clínicos né? as lesões vesiculares então cavidade oral né? você tem essas lesões como também lesões na língua então forma uma afta justamente você tem descamação de todo esse epitélio tá? como que o animal ele vai ingerir? vai comer um bovino apreensão não é com a língua né? então ele vai deixar de ingerir vai ter pouco ganho de peso então a produção vai cair também só que é pontual tá? narinas ó suínos ó tá? você tem uma lesão tá? e lesões podais ó tá? espaço interdigital formação de uma vesícula é como se fosse um processo ulcerativo é feito uma vesícula no meio do espaço interdigital aqui ela tá mostrando ela rompida tá? então tem toda uma forma erosiva ali no espaço interdigital quando esse animal ele vai pisar se movimenta o que ele vai sentir no local? dor então ele vai mancar então o animal claudicando o animal com uma imagina isso daqui alguém aí já provavelmente já mordeu a língua que eu tava falando mordeu? quando morde a língua a boca não enche de saliva? não há uma hipersalivação? imagine uma lesão dessa daqui também se aumenta o processo de salivação e a saliva acaba sendo o que? uma forma de eliminar o vírus do organismo animal então a saliva vai contaminando o ambiente vai disseminando ainda mais a doença tá? e em tetos também pode ser observado inclusive isso daqui é que foi relacionado a característica zoonótica do vírus da febre aftosa porque começava a aparecer lesões de ulcerativas vesículas nas mãos dos ordenhadores que ordenharam animais que tinham febre aftosa ou lesas vesículas nos tetos que também é o mesmo sinal clínico relacionado à estomatite vesicular né? e aparece nas mãos aí é uma doença até mais grave do ser humano também tá? estomatite vesicular agora com relação à febre aftosa tem essa questão polêmica que eu falei da questão de se é zoonose ou não tá? tudo bem gente? então a febre aftosa ela é a principal doença relacionada à medicina veterinária com a família picona viride tá certo? então isso mostra pra vocês a parte da aplicação que se tem pra gente conhecer as características do vírus então o baixo peso molecular o tamanho do vírus a facilidade de replicação do vírus então tudo isso faz gera são motivos aí que né? são bases aí de referência pra você utilizar pra implantação de programas sanitários uma série de outros até processos de prevenção por aí em diante o que é isso?